Inflação no mês de junho registra o menor índice em um ano. Primeiro leilão da ferrovia que vai ligar o Maranhão ao Pará deve ser em outubro. E veja também, selecionados na primeira chamada do ProUni, tem até 8 de julho para fazer a matrícula. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Aeroportos terão reforço nas equipes de segurança e atendimento para as férias de julho. 13 milhões de embarques e desembarques devem ser registrados no período. E uma reportagem sobre o Centro de Referência em Treinamento Esportivo da Marinha no Rio de Janeiro, que prepara atletas militares para competições nacionais e internacionais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A inflação no mês de junho medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,26%. A taxa é menor que a registrada em maio e, segundo o IBGE, também é o menor índice em um ano. Ainda de acordo com o IBGE, os preços do grupo Alimentação e Bebidas continuam em desaceleração. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou os números. Eu acho que foi muito importante o IPCA ter dado 0,26% hoje. E se você olhar os componentes, caiu a alimentação, caiu a habitação, caiu os serviços, praticamente todos os itens caíram. A alimentação foi quase zero o aumento, foi 0,08%, se não me engano. Então, significa que os alimentos reagiram bem, a nova safra ajudou a colocar mais oferta de produtos no mercado, então, todos os alimentos estão para baixo. Então, isso é um bom sinal e nós esperamos que continue assim nos próximos meses. E no segundo semestre, em algum momento, ele vai voltar para baixo do limite superior da meta. Está previsto para outubro o leilão do primeiro trecho da Ferrovia Norte-Sul a ser concedida pelo Programa de Investimentos em Logística. Este primeiro trecho vai ligar o Maranhão ao Pará, com uma extensão de 457 quilômetros, e vai receber investimentos de mais de 3 bilhões de reais. A Norte-Sul será uma grande coluna vertebral brasileira para levar as cargas do centro-oeste, em especial os grãos da safra de soja, para que possam ser escoadas através do porto de Vila do Conde, já próximo ao Equador, portanto, com uma vantagem competitiva muito grande para chegar aos mercados da Europa, ao mercado asiático, que estará próximo do canal de Panamá, e também ao mercado americano. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, quer saber a opinião do brasileiro sobre o projeto da ferrovia entre Belo Horizonte e Candeias, na Bahia. E este é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. Boa noite, a ANTT iniciou um processo para receber contribuições da sociedade sobre o projeto desta ferrovia entre Belo Horizonte e Salvador. Uma ferrovia que vai ter 1.400 quilômetros de extensão, vai passar por 52 cidades e também faz parte do programa de investimento em logística, como a Rosovia Sailândia Barcarena, que nós vimos na reportagem. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Jean Mafra dos Reis, Superintendente de Infraestrutura de Serviços de Transportes Ferroviários de Cargas da ANTT. Quem é que pode participar desse processo com contribuições para o projeto da ferrovia? Boa noite. Boa noite. O processo chamado Tomada de Subsídio, toda a sociedade representada por seus agentes, seja organizado por meio de associações, pessoas comuns mesmo, agentes do mercado, interessados com a própria ferrovia, usuários, eles são as entidades que a gente quer ouvir nesse processo. Depois desse primeiro passo chamado Tomada de Subsídio, quais são os outros até a construção da ferrovia? A etapa seguinte da Tomada de Subsídio é ainda um processo de participação chamado audiência pública, aí num aspecto mais formal, inclusive para definição definitiva do traçado. E a partir daí nós vamos entrar na fase chamada de plano de outorga, que o Ministério do Transporte, a gente encaminha para o Ministério do Transporte para esse plano de outorga dessa ferrovia ser possível ser implantado. Em seguida, o processo junto ao TCU e na fase seguinte, o próprio leilão. E do leilão, a assinatura do contrato. E existe uma previsão de quando essa ferrovia vai estar concluída? A previsão é conclusão dos trabalhos de licitação até final do ano e assinatura do contrato na expectativa até o primeiro semestre de 2014. Que setores econômicos podem se beneficiar com a construção dessa ferrovia? Na região, a gente vai estar ligando o sudeste ao nordeste através dessa ferrovia e a gente imagina o setor de petróleo, derivados do petróleo, o setor de contêiner e minério de ferro e grãos eventualmente. Que tipo de contribuição as pessoas podem dar nesse processo? Nessa fase é fundamental a boa escolha do traçado. O traçado é fundamental para que a ferrovia tenha sucesso no sentido de atingir as áreas que ela tem que atingir e não só no sentido de desenvolver, mas agregar valor a essas regiões. E aí a importância do traçado. A principal discussão nesse momento é se o traçado foi bem escolhido sob o aspecto social, econômico e ambiental. Se não estamos atingindo áreas quilombolas, áreas indígenas, e que ele vai atingir o seu objetivo que é produzir o transporte daquela região em termos de cargas. Também agradeço então aqui a participação de Jean Mafra dos Reis, Superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas da ANTT. E lembrando que este processo vai funcionar até o dia 19 de julho e as contribuições podem ser feitas pelo site www.antt.gov.br. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. O município de Angra dos Reis, no litoral sul-fluminense, vai receber 5 milhões de reais para a recuperação das áreas afetadas pelas fortes chuvas no início deste ano. O município terá prazo de um ano para executar as obras. 120 mil pessoas devem ser beneficiadas. O Ministério da Integração conta com um sistema de reconhecimento de desastres que de março a junho registrou o aumento de 62% na adesão de novos municípios. Com isso, o número de cidades inscritas no sistema ultrapassa 1.900. Os alunos selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos têm até a próxima segunda-feira, dia 8, para fazer a matrícula. A lista dos candidatos está na internet no site do ProUni. A segunda chamada está prevista para o dia 16, com matrículas para o dia 22. Neste segundo semestre, o ProUni registrou o total de quase 437 mil candidatos a bolsas. O número de inscrições chegou a 844 mil, sendo que cada estudante pôde fazer até duas opções de curso. Foram ofertadas mais de 90 mil bolsas em instituições particulares de educação superior. E os alunos convocados na segunda chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, têm até a próxima terça-feira, dia 9, para fazer a matrícula. O SISU seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Enem. Na segunda edição deste ano, foram ofertadas 39 mil vagas em mais de 1.100 cursos, oferecidos por 54 instituições públicas de educação superior. A relação dos estudantes convocados e o boletim do candidato estão na página do SISU na internet. Nesse período de seca, aumenta o risco de incêndios nas florestas. Por isso, as ações de prevenção estão sendo intensificadas pelo Ibama. E falando em preservação ambiental, hoje foi divulgado um balanço do número de alertas para fiscalização do desmatamento na Amazônia, medidos entre agosto de 2012 e maio deste ano. Eles tiveram um aumento de 35% em relação ao período anterior. Os alertas são emitidos a partir de imagens capturadas por meio do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o Deter. O mês de maio também registrou aumento nos alertas, totalizando uma área de 465 quilômetros quadrados. De acordo com o Ibama, o aumento nos alertas não quer dizer que o desmatamento tenha avançado. 83% não é desmatamento, então a sociedade pode ficar tranquila. Apenas 17% deste Deter de maio é apontado como corte raso pela qualificação do próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pela confirmação do Ibama em campo. Então nós temos aí, na realidade, muito pouco desmatamento de corte raso e um nível de degradação florestal maior. Para o Ibama, o desmatamento acontece quando é retirada praticamente toda a cobertura vegetal de uma região. Já a degradação da floresta se refere à perda de vegetação por queimadas e exploração de madeira, por exemplo, um processo mais lento. Assim que um alerta de desmatamento é emitido, equipes de fiscalização vão até os pontos indicados para verificar a situação. A ideia desse é prover para o pessoal de fiscalização em campo indicativos de locais que ele deve visitar porque ali está acontecendo uma intervenção naquele momento. Então esse aí não tem compromisso com área, mas sim com localização e rapidez. A repressão aos crimes ambientais exige muito também das equipes que vão a campo confirmar esses alertas. De acordo com o Ibama, existem mais de mil agentes públicos atuando no combate ao desmatamento na Amazônia. Entre agosto de 2012 e maio deste ano, as multas aplicadas pelo Ibama chegaram a cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A Operação Onda Verde é a grande ação de combate ao desmatamento e o uso irregular de terras embargadas na região da Amazônia. Começou no início deste ano e vai ficar até o final de dezembro em campo. Esse ano, felizmente, a gente tem surpreendido os infratores que esperavam que a gente fosse sair para completar o ciclo dos seus desmatamentos irregulares e o Ibama não saiu. E isso está gerando uma alta tensão no campo, nas principais áreas onde nós estamos combatendo o desmatamento, por conta de que o Ibama não está permitindo que o desmatador venda a madeira que ele desmatou ilegalmente, que ele toque o fogo, que ele põe o capim e que ele venda a terra a um preço que ele espera vender na hora que ele investiu no desmatamento. As denúncias sobre agressões ao meio ambiente podem ser feitas por meio da linha verde do Ibama. O telefone é o 0800-61-8080. As alfândegas brasileiras abrem as portas para a população. O projeto Conheça a Nossa Doana faz parte do programa de transparência da Receita Federal e mostra o trabalho em portos e aeroportos. Nos últimos cinco anos, o comércio exterior brasileiro cresceu 180%, segundo dados da Receita Federal. O órgão é responsável pela chamada administração aduaneira, o controle das mercadorias que entram em território nacional e também pelo recolhimento dos tributos sobre importação e exportação. Duas vezes por ano, a Receita Federal oferece a oportunidade para que a população veja de perto o trabalho da aduana brasileira. Nesta sexta-feira, o projeto foi realizado em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. As visitas são acompanhadas por um funcionário da Receita e os visitantes podem conhecer locais de acesso restrito, como a verificação de bagagem. A Receita Federal quer ser transparente com a sociedade, quer que ela entenda por que ela está aqui, o papel que ela exerce e também conta com o apoio da sociedade, não só para entender o seu papel, mas também que a sociedade, entendendo e compreendendo o papel, possa cumprir melhor, espontaneamente, as suas obrigações tributárias e de controles aduaneiros. Um dos focos do trabalho da Receita é evitar a entrada de produtos contrabandeados, que deixam de pagar os impostos devidos. No ano passado, a Receita Federal realizou controle de movimentação de quase 19 milhões de passageiros nos aeroportos de todo o país. A aduana brasileira arrecadou 93 bilhões de reais em impostos e apreendeu mais de 2 bilhões de reais em mercadorias e veículos. Financiar atividades que promovam o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira. Essa é uma das prioridades do Plano Agrícola-Pecuário 2013-2014. Por isso, o volume de recursos para as atividades do Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono ABC chega a mais de 4 bilhões de reais. Numa área de 242 hectares, em Trajanópolis, no estado de Goiás, seu acilino planta eucalipto para carvão e lenha. Mas este ano, ele resolveu aproveitar melhor o espaço e diversificar a produção. Para isso, ele contratou um empréstimo de 650 mil reais do Programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, para o plantio de pastagem, lavoura e floresta. Com o dinheiro que ele terá 10 anos para pagar, há juros de 5% ao ano. O agricultor já plantou 105 hectares de eucalipto e 120 hectares de renovação de pastagem. A vantagem é que me permite dois tipos de atividade, dois tipos de produto, que é gado e eucalipto, na mesma área. Isso permite uma rentabilidade melhor. Para financiar práticas sustentáveis na agricultura, como o de seu acilino, o volume de recursos do governo saltou de pouco mais de 3 bilhões para 4 bilhões e meio de reais. A prioridade do Plano Agrícola 2013-2014 é o Programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que financia tecnologias que aumentam a produtividade com menor impacto ambiental. O Plano Agrícola e Pecuária 2003-2014 é o mais abrangente e maior em volume financeiro já lançado no Brasil. O total de recursos liberados para a próxima safra é de 136 bilhões de reais. Vai contemplar em 5 bilhões por ano, num período de 5 anos, com taxas de juros de 3,5%, 3 anos de carência e 15 anos de prazo. Dentro exatamente do que o setor nos reivindicou, nós conseguimos esse avanço. O prazo para o agricultor ter acesso ao crédito termina no próximo dia 30 de julho. Todas as informações estão no site do Ministério da Agricultura. A Lei Rouanet de Incentivo à Cultura tem novas regras. Foram readequados alguns procedimentos, como apresentação e prestação de contas. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A ideia é modernizar a operação da Lei Rouanet. Quem está ao meu lado e tem as informações é o Enilton Menezes, do Ministério da Cultura. Boa noite. Quais foram as mudanças e quando elas entram em vigor? A instituição normativa entra em vigor, já agora no dia 1º de julho, já está em vigor. Ela entra na data da sua publicação. E como você falou, ela não tem nenhum objetivo de mudar a lei. A mudança da lei, isso é uma prerrogativa do Parlamento Brasileiro. O que nós estamos fazendo é modernizando a gestão. Então, nós flexibilizamos alguns limites, redefinimos alguns conceitos que a lei traz de uma forma que enxergue um número maior de segmentos da cultura brasileira, porque essa lei já tem 22 anos de idade. Hoje a gente trabalha com uma quantidade de segmentos muito maior. Nós estabelecemos algumas regras que também diminuem a documentação que é necessária para dar segurança ao processo, de uma forma que essa nova instituição normativa enxerga a ferramenta de gestão eletrônica que nós estamos implementando no Ministério da Cultura. Agora, como essas novas regras beneficiam quem é contemplado pela lei Rouanet? Essas mudanças fazem parte de um diálogo permanente que o Ministério tem com os proponentes da lei Rouanet. A partir desse diálogo, nós identificamos alguns problemas de gestão por parte dos proponentes. Então, esses proponentes que operam no mercado, que operam dentro do sistema da lei Rouanet, vão ter muito mais facilidade e flexibilidade na operação da lei, podendo, assim, cumprir melhor os prazos, cumprir melhor os orçamentos que são apresentados, cumprir os cronogramas que eles nos apresentam e que são aprovados pelo Ministério. E houve também mudanças com relação aos preços dos ingressos de projetos apoiados pela lei Rouanet. Sim, essa mudança tem tudo a ver com o advento da lei que criou o Vale Cultura, que criou o Programa Cultural do Trabalhador. A partir da implementação da lei, que nesse momento nós estamos regulamentando, foi aprovada no ano passado, os ingressos que são resultado de projetos incentivados da lei Rouanet vão ter que ir ao encontro do valor do Vale Cultura, que é de R$ 50. Então, nós estamos estabelecendo limites para que esses ingressos de projetos patrocinados com recursos incentivados possam ser adquiridos com o Vale Cultura. Muito obrigada pelas informações. Mais informações sobre a instrução normativa que traz essas novidades em relação à lei Rouanet no site do Ministério da Cultura. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Durante as férias de julho, os aeroportos administrados pela Infraero devem registrar mais de 13 milhões de embarques e desembarques. Um aumento de quase 6% em relação ao ano passado. E para atender essa demanda, a Infraero vai reforçar as equipes de segurança, limpeza e atendimento ao público. Quem passar pelos aeroportos terá uma série de serviços disponíveis para garantir mais comodidade. Uma das novidades em alguns terminais é a lanchonete com preços controlados. Outra opção de lanches rápidos são as máquinas de autoatendimento de lanches e bebidas não alcoólicas. Outra facilidade para o viajante é a internet gratuita na sala de embarque. Quem quiser consultar informações sobre os voos, também pode acessar o aplicativo Voos Online, disponível para download na página da Infraero. Outra opção de informação que pode ser acessada pelo aplicativo é o Guia do Passageiro, também de graça nos balcões de informações da Infraero. Considerado um centro de referência em treinamento esportivo na América do Sul, o CEFAM da Marinha ajuda no treinamento de esportistas no Rio de Janeiro. Desde 1916, o centro vem preparando atletas militares para competições nacionais e internacionais. Foi dada a largada para os treinamentos de atletas que querem disputar os Jogos Mundiais Militares de 2015 e as Olimpíadas de 2016. E este é um dos locais de onde podem surgir medalhistas brasileiros. É o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM. Localizado na zona norte do Rio de Janeiro, o Centro da Marinha conta com pistas de atletismo, quadras de tênis, quadras de areia e ginásio poliesportivo. É lá que treina a marinheira Joyce, de 29 anos. Formada em educação física, ela experimentou vários esportes até chegar à luta olímpica. Foi por acaso. Ela já lutava jiu-jitsu e um treinador a convidou para participar de uma competição da modalidade olímpica. Nessa primeira competição que eu participei, eu fui campeã. E isso me deu uma satisfação muito grande, uma motivação de continuar, de me dedicar mais. E ela continuou. Tornou-se beneficiária do Bolsa Atleta e se dedicou ao esporte. Chegou às Olimpíadas de Londres de 2012 e hoje é a 13ª melhor lutadora olímpica do mundo na sua categoria. Quando o Bolsa Atleta iniciou, foi muito bom. Foi um momento que eu me dediquei. Não, agora eu decidi, eu sou atleta. Então, desde 2006 eu sou contemplada. Então, é fundamental, sabe? No total, 193 atletas militares de alto rendimento treinam no CEFAM. Além da luta olímpica, várias outras modalidades são praticadas aqui. É o caso do futebol, da natação, do boxe e do judô. Além do treinamento de atletas militares, o CEFAM possui projetos para incluir crianças e adolescentes no esporte. Isso não é um programa exclusivo do CEFAM. É um programa que está espalhado por todo o Brasil, por diversas organizações militares. É um projeto até do governo federal, que é o projeto segundo tempo força nos esportes. Aqui elas têm atividades esportivas, também prestamos um certo apoio médio, saúde, palestras educativas. E damos, assim, uma ajuda a formar melhor um cidadão. Joyce diz que quer viver um dia de cada vez, mas não esconde a expectativa para as próximas competições, inclusive as Olimpíadas do Rio de 2016. Buscar um sonho, realização do sonho, né? Aquela satisfação de conseguir, assim, já teve um gostinho. Quem já teve um gostinho da vitória, assim, quer repetir isso. E é isso que eu busco, né? Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.